Fifty-fifty, eu vou pegar esse pé da perna de fora e vou trazer pra dentro aqui. Às vezes a pessoa quer cruzar aqui, ó. Não sei que mão, não pode. Vou abraçar, vou dar a mão com mão, desse jeito. E agora eu puxo o meu cotovelo pra trás e desço aqui, ó, finalizando a pessoa. Deu, mamãe? Deu.